E aí Boa, boa, boa. Vai que eu tô... 145 no outro. Tem um do lado da árvore no gelo. 70 no gelo. Entrou pra casa, entrou pra casa. Estourando o gelo da lojinha. Estourando o gelo da lojinha. Um só na esquerda de vocês. Correndo o casa aéreo, correndo o casa aéreo. Casa aéreo aqui da frente, pô. Ele não tá aberto. Vem ninguém cerca. Vem ninguém cerca. Faz no cortinho da direita que dá bom. Correndo o cortinho da direita. Tá com o meu bichete. O guardinho da direita aqui, velho. Tá bem guardinho da direita aqui. Se tu tá cá, chega lá, velho. Dá direitinha. Um só pra pegar o drop. 170 aqui. Ele só pra pegar o drop. Já russa. Um tiro pra finalizar. Um jogando pra trás. Tô jogando, tô jogando. Não, não, não. Tô jogando esquerda. Quanto mil? Tô na terra. 161. Pô. Saindo pro drop. Tá no drop. Minha arma descarregou. Tá onde? 160, matei. Não, vai ter que jogar. É, 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 vai ter que jogar. Ó, não morro. Deixa eu pegar a pedra aqui que eu dou coisa. Tá onde eles? Achei, achei, achei. 151. Deita aí um. Estourando o gelo. 120 no outro. 80. Minha arma descarregou. Tô todo miado no gelo vermelho. É, vai ter que jogar. É, vai ter que jogar. Quilando o drop em um. Matou outro. Matei. Boa. Boa. Tem um. 80. Ah, não contou, viado. Dei que... Caralho, outro cara aqui. É três cara aqui, viado. Dei um aí. 140. Matei. Só três aqui, matei o daí, matei o daí. Tem três aqui agora. É três, é... Ah, não, é quatro mesmo. Tão me engorindo, tô me engorindo. É, quatro. Não tirou um, viado. Vou me trancar. Não tirou um, viado um, viado um, viado um. Não, não. Tem um, viado. Tem um, viado um. Dois dois, gente. Pergrado do, viado, nove. Não pegou. Tem um de alco. Tem um de alco na direita. Dois dois. Boa, só mais um, só mais um. Dois, viado. Boa, Jack. Me use. Acabou a bola no meio. Faz a bota. Ai, mano. Acabou. Desce aí, desce aí. Eu não me escuto. O que, viola? Um em cima da casa aérea da esquerda. Cinquenta no... Dei cento e vinte... cento e trinta e um. Ah, meu peixe acabou, viola. Eu comi o que na minha vida. Oitenta no outro. O Russo tá jogando sozinho. Tô rilhando. Um tiro, um tiro, um tiro. Qual deles? Comigo, eu deitei. Caça ela agora. Tá recuando ou tá recuando? Direita, atrás da cerca. Matei o pio do mundo. Tô de boa, tô de boa. Tô embaixo. Cinquenta de dano. Embaixo da gente aqui. Ah, embaixo da gente. E o outro na esquerda. Puxou uma. Joga junto, joga junto lá. Deitei outro. Deitei outro da direita. Deitei de novo. Deitei outro da direita. Deitei outro da direita. Deitei outro da direita. Finaliza, velho. Só tem um. Acho que tá na direita. Deitei outro da direita. Deitei outro da direita. Deitei outro. Deitei outro da direita. 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 Minha Sandalha deixa sursam. Ou mesmo de verdade. A porra, eu pego em mim Deixa o gás pegar um carro Não dá pra matar esse cara Não dá pra matar esse cara Tu vê que ele tá atrás do muro Eita, até rápido, filho da puta Só virar pra cima Ah, não tem espaço Caralho, como esse cara não morreu Pulando nele e botando Mano, pulando nele e botando Vai pegar aquele esquipinho suave, diabo Ah, voa sim O moleque fez o que? O moleque fez 5 kills Só rindo pra ali Faz gelo aí Faz gelo aí, faz gelo aí Mano, se fizer a granada eu estouro o CR, velho Eu tô de bagulho Deitei outro Deitei um marcado, bora Faz granada pra finalizar Vou tirar o CR Deitei outro Deitei outro Muita trocação lá embaixo Já vambora, filho Deitei lá embaixo Finaliza Topei Tem mais cara, tem mais cara Finalizei, pide, 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 pide As we're riding through the night Yeah, what a beautiful sight Yeah, yeah Yeah This city light Got me feeling high Yeah, yeah Yeah